Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Coloquei a mente no toque, coração batendo a nave, bebendo aquela ciroc, estilo flow da sacanagem Pois o tempo errei, e de minhota de giro eu passei Com as notas no bolso, e o cordão no meu pescoço Fumando daquele do boto, porque mais tarde vai ter bailão Com os moleques zica, forgando dentro do intrínio Com as peças de time, polo, play e blocksfield São vários patrocínios, que ela se alucina Coloquei a mente no toque, coração batendo a nave, bebendo aquela ciroc, estilo flow da sacanagem Pois o tempo errei, e de minhota de giro eu passei Com as notas no bolso, e o cordão no meu pescoço Fumando daquele do boto, porque mais tarde vai ter bailão Com os moleques zica, forgando dentro do intrínio Com as peças de time, polo, play e blocksfield São vários patrocínios, que ela se alucina Com as peças de time, polo, play e blocksfield A mente no toque, coração batendo a nave, bebendo aquela ciroc, estilo flow da sacanagem